Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de um de cara mecânica e simulator aqui, mano E hoje, olha isso aqui que a gente achou, pois é, uma baratinha, mano, é um, é a Bart X-Sense, é um Fiat 500, né, é um X-Sense, eu achei que era o X-Sense, desculpa É um Fiat 500 de 1968, mano, ele tem 19 cavalos, 36 Nm de torque, não anda nada, só que nós, né, mano, cê tá ligado que o Microsoft Custom é cabulosa, né Vamos ver o que a gente vai fazer com isso aqui, então deixa o joinha, beleza? O valor estimado dele vai sair em 8 mil e pouco, acho que não vai sair isso não Muito requisitado, saiu por 9.600, tá ligado? 369 mil quilômetros rodados, eu acho que ele já rodou isso aqui, já zerou umas 3 vezes E, mano, com 19 cavalos, qual que é a autonomia disso aqui, mano? Deixa aí nos comentários, deve fazer 50 quilômetros por litro Isso aqui deve ser bom demais pra andar, só que a gente vai fazer ele beber mais um pouco mais, né, vai, é, bora Olha o bichão aí, mano, se você não viu aí o nosso último carro no Car Mechanic Simulator, vai lá assistir Porque, mano, esse aqui ficou andando, hein, meu Deus do céu É o nosso Cobra Jet, foguete cobra aí, muito bonito, por sinal, nem sei quanto que ele tá avaliado 158 mil, não vendo nem a palfe, tá andando demais, tá bacana E bora lá, mano, mexendo no nosso carangão Tadinho, mano, tá cheio, eu tô triste com ele, olha só pra você ver, mano, que pouquinhas ideias Ô dó, velho, vamos aqui levar aqui no Lava Jato, dar aquela mexida nele, deixar ele bonitão E ver o que aqui vai ficar, eu acho que esse carro aqui vai ficar o Ezra no som, mano, tenho quase certeza Vou jogar ele no chão, não, mentira, vou jogar no chão não, mas eu vou dar só um talentinho Só um golinho, hashtag só um golinho, né, rapaziada, vocês estão ligados, né, Microsoft Curson Eu acho que eu vou plantar nele um V12 Será que cabe? Acho que não, hein Qualquer coisa eu coloco na frente É, eu acho que também não cabe, não Terrou-se, hein, mano, acho que a gente vai fazer algumas estripulias No carro mecânico 2018, eu conseguia meter um V12 nesse carro aqui, tranquilo Nesse aqui, eu acho que vai ficar complexo Mas vamos ver o que a gente vai fazer Deixa eu ver na garagem se eu tenho algum carro aqui que tenha um V12 Não, só tem um V8 Supercharger Então, manos, bora então desmontar, partiu Então, manos, bora então desmontar, partiu Mas, os direitos tem um V12 né, não acho que vaiɪ, vai ficar com isso Begame, nós vamos ver Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. não está certo, mas se funcionar, beleza, a gente vai saber que está funcionando, aí a gente coloca um outro motor no próximo episódio, mas eu acho que o motor da Ferrari vai funcionar, tomara, eu acho, tenho quase certeza, então, nossa, eu estou ansioso para ver isso aqui pegando 500 km por hora, eu acho que não vai pegar não, eu acho que não tem aerodinâmica para isso, tá ligado, não tem, mano, e mesmo assim, parafuso vai voar para tudo quanto é lado, deixa aí, o que vocês acham, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Filtro de ar concluído com sucesso, vamos aqui, então, a desmontagem da ferra, ô meu Deus do céu, olha isso, mano, eu não acredito que eu estou fazendo uma doideira dessa, tadinha da minha ferra, você já viu o vídeo da ferra? Vou estar deixando aí também no cardzinho para vocês, beleza? Vamos lá, tomara que dê certo, eu já vou esgotar o óleo e fazer aqui o ribulício. Agora é a hora da verdade, meus queridos, é agora, vamos lá, tirei, tirei, beleza, vou colocar aqui, não acredito que eu vou fazer isso. Você está doido, mano, eu acho que não vai dar para fechar a tampa não, hein, olha, eu acho que não vai dar para fechar a tampa não, ó, eu acho que não vai dar para fechar a tampa não, olhando por aqui, ó, tem um pedacinho que sai para o lado de fora. Mas é isso aí, mano, olha aí, o tamanho do motor, coube, coube porque se fosse na vida real eu ia ter que arrancar essa lata toda aqui, mano. Será que, olha aqui, ficou aparecendo aqui, deixa eu ver, não, ficou não, deixa eu ver, ficou não, ficou não, mas eu ia ter que arrancar esse banco aqui, eu ia arrancar a lata toda aqui, mano, eu ia ter que fazer um serviço muito esquisito aqui para dar certo, se fosse na vida real, mas está valendo. Vamos aqui então, mano, ver o nosso kit de roda. Vou botar umas rodinhas, mano, mais esquisitinhas, tá ligado? Porque, querendo ou não, o carro é bonitinho, então eu acho que as rodinhas esquisitinhas combinam com ele, tá ligado? Essas rodinhas aqui, ó, essa rodinha combina com ele, essas rodinhas aqui também combinam com ele. Vamos, o aro dele normal, se eu não me engano, é aro 12, rapaziada. Então, assim, eu acho que se eu botar aro 12, se eu botar um 14 aqui, eu acho que já fica gigante. 17 nem cabe, eu acho que o 15 ali é o maior que dá para fazer, tá ligado? Então eu vou colocar 14 e um pouco mais de pneu, porque o bicho está com o V12, tá ligado? Então, assim, V12 é um caso sério. Vou pegar dessa daqui, ó, 414. 414, beleza, 414, e vou colocar pneu slick. Vou colocar 414, 205, ó, para você ver, perfil 25, vai, um perfil um pouquinho maior do que eu costumo colocar para a gente ver como que fica. Olha, mano, parece brincando, mano, parece um kartz. Vai ficar a coisa mais linda de bonita, bora ver. Beleza, rapaziada, colocamos tudo aqui. Vamos colocar lá as roditas e vamos ver se vai ficar bonitinho. Ó, as roditas cromadas. Aí, ficou style, mano. Ficou style. Coloquei um pouquinho mais de roda. Coloquei um pouquinho mais de roda e um pouquinho menos de pneu. Eu acho que ficou legal. Mano, aro 14, hein. Olha aí, para você ver. Aro 14. Nossa, ficou a coisa mais lindinha desse mundo, gente. Olha o que ficou assim, ó. Eu vou colocar no chaveiro da minha casa, tá ligado? Ficou muito bonitinho, mano. Ficou muito bonitinho. Agora, eu quero ver se essa boniteza toda vai pegar um talento, né? Vai dar um talentinho, porque é o que eu estou precisando no momento. Eu vou comprar aqui a capa, a tampa, só para comprar mesmo, porque eu nem sei, mano, se vai caber. Galera, eu não costumo colocar esses para-choques cromados, viu? Nem de Fusca, nem desse Fiatzinho aqui. Mas nesse aqui eu vou abrir uma exceção, porque como a gente colocou as rodas cromadas, acho que vai dar um destaque, tá ligado? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu acho que vai dar bacana aqui, ó. Colocar o para-choquinho, tá ligado? Acho que vai ficar legal, acho que vai ficar legal. Vamos lá, colocar o capu. Beleza. Tá. Pressão, meu, esse carro não tem retrovisor. Buguei, são. Ó, colocar o para-choque. Agora é a hora. Eu não sei se vai caber. Ô, velho, colocou o V8 como uma luva, mano. Agora é funcionar, né? Se funcionar, beleza. Se não funcionar, beleza também. Aí, que gracinha, mano. Tá todo mundo olhando assim e falando, aí que gracinha, tem um V12 ali, tá ligado? Vamos colocar ali a caixa de marcha. Essa caixa de marcha colocada com sucesso. Lembrando que essa caixa de marcha tá com a relação da Ferrari. Então, quem não viu quantos quilômetros por hora essa Ferrari percou? Ai, velho, tô até com medo. Vai dar ruim isso aqui. Nossa, eu... Tomara que dê certo. Tomara que essa experiência... Olha, mano, que glacinha que ficou. Meu Deus, vamos mexer no interior aqui, vai. Tô pensando aqui em qual bancão que eu vou colocar. Vou botar um bancão bege, né, mano? Pá, pororô. Vou botar um volantão de corrente. Aquele volantão de corrente. Nice. Como o volante de corrente é impala, né, mano? É coisa de low rider. Mas quem que... Rapaz, italiano também vira low rider. Me respeita. Mentira. Aí, mano. Se liga. Vamos pintar a joia agora. Tudo bonitinho. Tudo a coisa mais linda. Vamos alinhar primeiro. Pintar. Ver no dinamômetro quanto que ficou. Se ficou bom. Se ficou legal. Nossa, tá totalmente desalinhado. É, então vamos lá, rapaziada. Vamos. Tá, depois da linha dada aqui. A linha dada é foda. Não botei óleo no motor. Acontece nas melhor família, né, mano? Você monta o motor e tal e bota óleo. Esse aqui é porque eu não montei hoje. Aí eu desgotei o óleo lá da Ferrari e esqueci. Mas esquenta a cabeça não, que aí pistão voa pra todo quanto é lado. Você é obrigado, né? Beleza. V8 da criança tá... Mano, só de ligar eu já vou ficar feliz. Se não andar, beleza. Tá ligado? Aconteceu alguma coisa aqui. Falta de gasolina. Ah, que legal. Não botei a bomba, velho. Pera aí, mano. Espera aí. Que essas coisas acontecem, mano. Esse dia eu tô falando com você, mano. Não, vou botar essa bomba aqui não. Vou botar a bomba com a Exoneston aqui, ó. Isso. Microsoft mecânico jogando que sabe. Isso aí. Beleza, mano. Show de bola. Mano, vocês já perceberam que toda vez que eu faço essas experiências loucas, de, tipo, trocar um motor e colocar um motor maior, com maior cilindrada num carro pequeno, eu sempre deixo alguma coisa faltar, porque eu fico muito preocupado com o motor. E, assim, se vai caber e... Mano, é muito sinistro isso daqui. Vamos lá na cabine de pintura, vamos dar um talento nele. Vamos ligar pra ver se tá ligando. Volantinho de corrente com style, tá? Isso vai pegar uma velô, meu irmão. Beleza. Cor de fábrica, não quero. Deixa eu ver o que que tem aqui. Não tem adesivo nenhum. Ah, mano. Sério, ó, um velho. Eu não sei, mas vai ficar brancão, hein. Ó, o pretão também ficou bonito. Destacou bastante os... Mas, mano, carro... Carro preto é um caso sério. Um arranhadinho fica mostrando. Eu vou colocar brancão. Branquinho. Branquinho tá na moda, não tá? Nossa, Fiatzinho. Aí, pra você ver... Roxinho, não. Vai ser roxinho. Vai ser roxinho. Isso é um roxo ou um rosa? Deixa aí nos comentários. Eu pomei um roxo. Aí, é só eu que vou ter um roxo desse aqui, meu irmão. Me respeita. Vamos lá. Lava jato, dinamômetro. Momentos da verdade. Momentos da verdade. Há suporte dos freios... Hã? Uai, mas isso aqui não tem. Há suporte para fecho de mola pendente no carro. Ah, mano. Que isso? Sério isso, produção? Ó, toma, né? Agora. 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 162 cavalos. É, Jô. Você está me trolando. Esse motor aqui está bom, velho. Eu estou achando que vai dar ruim. Eu já estou sentindo, rapaziada, que algo de certo não está errado. Algo de errado não está certo. Vamos lá, rapaziada. Bonitinho. Tá, hein? Ó. Ó. Já passou, já passou, já passou as minhas, as minhas expectativas. Caramba. E está estável, tá, gente? Muito estável. Ó. É, rapaziada. Passou as minhas expectativas. Eu achei que ele não passava nem de 200 km por hora. Está andando mais que a minha BM. Tá bom. Você teria um abatezinho desse aqui, V8? Eu acho que ia gastar gasolina, meu irmão. Isso nem um abate, né? Um Fiat 500. O que vocês acharam do vídeo, mano? Deixem aí nos comentários. A gente tentou fazer uma experiência. Achei que ele ia pegar uns mil cavalos. Mas não pega, não. Infelizmente. Eu vou mexer nele ainda. O episódio desse carro aqui não acabou ainda, não. Deixa o jóia, mano. Deixa o jóia. Lembrando vocês, tem um canal Batida Louca. Vai sair vídeo lá hoje, às sete e meia. Também não perca, beleza? É nóis. Valeu. Fui. Fui.